Saudações, neste vídeo mostrarei um caso de agenesia do corpo caloso com cisto interhemisférico. Temos aqui essa tomografia computadorizada do crânio, sem contraste. Aqui deveria iniciar o corpo caloso, mas você não tem o corpo caloso, você tem aqui o terceiro ventrículo que está elevado e um cisto interhemisférico aqui. E você em momento algum vê o corpo caloso. Além disso, você tem o alargamento aqui dos cornos ocipitais dos ventrículos laterais, que é uma alteração associada à agenesia do corpo caloso. E você tem os ventrículos paralelos, que também é uma alteração associada à agenesia do corpo caloso. Na reformatação MPR no plano sagital, você vê nitidamente que não há corpo caloso. Deveria existir o corpo caloso aqui, mas ele não existe, não há, não está presente. Na reconstrução MPR do plano coronal, você vê que realmente não há corpo caloso e o que há no lugar dele é um cisto interhemisférico. Então, temos aí uma imagem típica da agenesia do corpo caloso. Neste vídeo era isso. Obrigado e até o próximo. Obrigado e até o próximo.